Eu amo assim, te quero Nem confediça, eu te pergo Não prometo que eu não tenho pra dar Baby, siga-me, vem cá me mostrar Cada curva linda deste é o barrio Este é o barrio Bola tem duvudu duv More like duvudu duvudu Mamassa Uiu, uiu, uia Mamacita, ale, aleluia Bola tem duvudu duvudu More like duvudu duvudu Mamassa Uiu, uiu, uia Mamacita, ale, aleluia Baby, siga-me, grita-me, brilha Baby, dance, dance Baby, dance for me Cause you're my number one Baby, siga-me, grita-me, brilha Baby, dance, dance Baby, dance for me Cause you're my number one Baby, slow motion Slow motion, slow motion Slow motion, baby Slow motion, slow motion Slow motion, baby Oh, baby, my love, I hope you make my go-te-n-a-ling-a-ling My sweet tea come over, cause, girl, I wanna spend my time with you Baby, why, throw me slow, baby, don't tell me no I'm falling in love with you, I'll follow you go Anywhere you wanna go, I know the trouble you go Oh that thing do-go-do-go-do, more like it do-go-do-go-do, mama Baby, 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 oh yeah, mamacita, allez, hallelujah Oh that thing do-go-do-go-do, more like it do-go-do-do, mama Oh yeah, mamacita, allez, hallelujah Slow motion, slow motion, slow motion, baby Todos os dias meu pensamento é isto, meu pensamento é isto Vem porque eu sinto ele nesse vazio Olho pra lua e o reflexo e vejo Som dos teus olhos, oh my baby, boo Eu juro que era o love da missão Serás amada, oh my baby, too Agora tem duvudu, duvudu More like duvudu, duvudu Mamacita, ale, aleluia Golatin, duvudu, duvudu More like duvudu, duvudu Mamacita, uyu, 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 ya Mamacita, ale, aleluia Slow motion, slow motion Slow motion, slow motion, baby Slow motion, slow motion Slow motion, slow motion, baby Slow motion, slow motion, baby Pedra o mal-e-la, zero, 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 zero. Obrigado.